O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 29 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Na última semana do recesso do Legislativo Estadual, os deputados apresentam um balanço de suas atividades no primeiro semestre de 2015. Foi um semestre muito proveitoso. Tive vários projetos de leis que visam melhorar a qualidade de vida da nossa população. Projetos vinculados na área das energias eólicas, energias renováveis, que é um grande filão econômico para o nosso estado do Biauí. Então, eu com as minhas propostas de incentivos fiscais, de CMS, para que essas empresas que sejam estabilizadas aqui no estado do Biauí, sejam isentos do ICMS e até para os nossos empresários piauienses também serem contemplados. O Biauí está acontecendo na área dessas energias renováveis, na mineração e a nossa população, o nosso empresariado tem que estar de olho aberto para não deixar as oportunidades passarem e virem os empresários de fora. Entregamos o nosso relatório da LDO, recebemos nove emendas, acolhemos oito. Nós devemos estar aqui nessa casa trabalhando cada vez mais para o povo, fazendo projetos, levando desenvolvimento para o nosso estado do Biauí. Então, eu acho que foi grande positivo esse semestre. Tivemos os deputados todos aqui nessa casa, cada um com suas emendas, trabalhar em ponto desse nosso povo do estado do Biauí. Acho que os trabalhos aqui da casa foram altamente positivos. Todas as matérias encaminhadas pelo governo aqui foram apreciadas, foram aprimoradas, foram discutidas, debatidas. E nós participamos efetivamente dessa discussão, principalmente nas comissões, especificamente na Comissão de Constituição e Justiça. Temos certeza que esta casa colaborou decisivamente para que o início do atual governo fosse o início de ser maiores problemas. Então, o Poder Legislativo está aqui sempre para contribuir e, principalmente, o nosso papel aqui em tudo aquilo que foi em favor, que foi em prol do desenvolvimento do estado, que venha facilitar a vida das pessoas. Então, acho que esta casa do Poder Legislativo cumpriu com o seu papel, cumpriu com a sua responsabilidade. Nesse primeiro semestre, nossa atuação como presidente da Comissão de Administração Pública, tivemos a reforma administrativa, que isso fez com que nosso Biauí crescesse mais ainda. Fizemos uma audiência pública em Luiz Corrêa sobre a delimitação da linha de praia, onde tivemos a oportunidade de ouvir a população, de ouvir os empresários e ainda continuamos com esse trabalho para que a gente possa, que é o mais importante, com o apoio dos parlamentares federais, que a nossa lei, que é muito antiga, possa ser mudada. E essa seria a solução. E é nisso que nós estamos trabalhando, para que as pessoas de Luiz Corrêa, as pessoas que moram em Ilha Grande, tenham a definição definitiva desse grande problema que existe lá. Juntos, nesse momento, nesse semestre, tivemos o prazer de ter alguns outros parlamentares de Parnaíba, que, com certeza, a união faz a força do desenvolvimento. E é para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa defender juntos o nosso Biauí, a nossa região norte, a nossa Parnaíba. Então, esse é um trabalho que, apesar do que a gente está passando numa situação de não governo, de oposição, o Biauí pode ficar certo de que eu sempre vou estar lutando, independentemente de ser situação ou oposição. Para ficar informado, se liga nesse recado. TV Assembleia é o que liga, TV Assembleia é o que liga, é o canal do bem, é o canal que faz de tudo para você se ligar, com transparência, para lhe mostrar com mais eficiência. TV Assembleia é o que liga em você. Outras informações sobre o Legislativo Estadual, você acompanha na programação da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, da frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco, aqui na TV Antena 10. Uma boa noite para você e até lá. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.